Música Olha só, plantão veneno na noite desta quinta-feira, 31 de dezembro de 2020 As informações que chegaram ao conhecimento da reportagem da TV Difusora Bacabal Um gravíssimo acidente foi registrado já no início desta noite de quinta-feira Olha só a situação do carro como ficou aqui Mostra aqui André Luiz, situação do veículo aqui da Secretaria de Saúde lá de Conceição do Lago Açú Essas são as informações E ali está duas vítimas que lamentavelmente vieram a óbito aqui no local E você vê aqui nas imagens da sua TV Difusora Canal 2, afiliada ao SBT Essa tragédia registrada nessa noite de quinta-feira A Polícia Militar está aqui no local aguardando a equipe da PRF Porque lamentavelmente Bacabal não tem mais o posto da PRF ativo E olha só como é que está sendo feita aqui a sinalização para evitar outros acidentes Vamos mostrar aqui André Luiz Aqui olha só como ficou a situação daquela motocicleta Que vem aí as vítimas Olha só essa tragédia registrada no dia 31 de dezembro de 2020 E lamentavelmente essa daqui é a motocicleta Até o momento a gente ainda não tem muitas informações a respeito dessa situação E o casal se encontra aqui A princípio ainda não tem a identificação deles Esse cidadão aqui estava no momento lá na hora no veículo Conte pra gente aqui como foi que o senhor se deparou com esse acidente Na hora que o senhor estava indo para Bacabal na ambulância de Conceição do Lagoaçu Rapaz, eu trabalho no ônibus E toda sexta-feira quando eu venho embora eu fico pegando carona para vir embora Aí eu peguei uma carona aqui com o rapaz da ambulância Eu não sei como é o nome de motorista, eu não conheço Peguei carona Aí a gente vem, aí muita chuva Ele não vinha correndo não, vinha devagar Muita chuva Aí a traseira do carro é leve Ele planou ali e perdeu o controle Aí quando ele escutei fosse uma porrada Aí a gente parou ali, o alcançou, ficou cheio de fumaça Aí a menina que, o rapaz está morrendo de cobra E a técnica de enfermagem Aí eu fui socorrer, tirar dentro do carro eles Aí eu não sei para onde o motorista foi Vinha quantas pessoas na ambulância? Bate no senhor, né? É Ele perdeu o controle, foi isso? Praticamente Praticamente Exigiu para um paciente no carro? Vinha O Bacabal, né? Paciente O rapaz foi morrer de cobra Daquele carro que está batido ali É Quais as características desse motorista? Ah Ele é alto É pessoal alto Eu não sei te dizer assim, porque ele estava sentado no carro Daquele carro que foi ali, vinha quantas pessoas ali dentro? Qual carro? O carro está ali O que você gostou? Era nós quatro Estou lhe falando que eu peguei a carro O que você estava aí no sentido aqui, alto alegre, né? Eu não sei te falar Como eu estou te falando Só escutei pela porrada Pela pancada Pela pancada, né? Lamentável Três pessoas morreram Da família, né? Pelo final de ano Quando o senhor saiu do carro Quando o senhor saiu do carro Se deparou com essas três pessoas aí na BR Como foi para sair do carro? Eu meio olhei o acidente ali Da vítima no chão O que acontece? Eu fui socorrer A menina Foi para o hospital ainda com vida Essas seriam as informações Que também estava nessa motocicleta As informações a princípio Como chegando aqui no local A informação que teria chegado até a central de atendimento O Copom Que seria um casal Mas na verdade É pai e filha Que morreram Nesse acidente Aqui no dia 31 de dezembro Na véspera do ano novo E olha a localidade aí, André Mostra o local na verdade Da distância Aonde o pai e a filha morreu E a outra Essa jovem aqui Que acabou falecendo Aqui no local Uma tragédia Já na véspera do início do ano novo Aqui na BR da morte A BR 316 Aqui no povoado Bambu Olha só Aqui a placa de um dos veículos aqui De Conceição do Lago Açú Que acabou se envolvendo nesse acidente Aqui está a outra motocicleta Uma motocicleta Bróis Olha só como ficou aqui a situação dessa moto A vítima que estava nessa moto Está ali Já foi constatado o óbito já O princípio já confirmado Três óbitos Aqui no local Tudo isso sendo registrado Pelas lentes Da sua TV Difusora Canal 2 Afiliada Ao SBT Você reconhece aquele É seu irmão É isso? Com certeza Jânio do San Nascimento Essa moça aí Informações que ela seria a filha dele É filha dele ou não? Ela é enteada do outro irmão dele Outro irmão meu Do Fernando Bosch Nascimento filho Trabalha no Brasil Atacarejo Como foi que o senhor ficou sabendo desse acidente aí meu amigo? É eu estava agora há pouco na minha casa Aí o almoço Raimundo já não chegou ainda não Eu fui na casa dele Nós tudo preocupado não Porque ele trabalha no gás aqui em Bacabal Sai pela manhã cedo E volta Cinco e meia Seis horas da tarde E chega no altar Da Celina E aí lamentavelmente O senhor veio aqui E constatou que ele Vinha a óbito Com certeza E nós estamos numa situação Tão ruim Repórter É Tem um irmão que tem uma doença grave Poucos no mundo tem No Brasil Em Bacabal É Tudo que ele tinha Ele gastou tudo com essa doença Esclerose lateral Amiotrófica Meu pai foi para São Paulo Acabou de chegar Segunda-feira E pegou o coronavírus em São Paulo Passou por sete hospitais Quase morre E se ele receber a notícia dessa Não sei como vai ser a nossa vida Sinceramente Uma tragédia por conta Já Estava indo Não anda mais Até meu irmão que deu coronavírus Meu pai deu coronavírus recente Na véspera do ano novo Véspera do ano novo Situação muito séria Então é daqui a enteada dele É a enteada do irmão dele Isso Trabalha no Brasil do Tacarejo ali O Fernando Bosch Nascente Filho Então levando até para passar O final do ano Com certeza O nome dela Eu conheço só como Elisa Eu não sei o sobrenome dela Porque ela é filha de um outro Pai, né? Meu irmão é padrasto dela Você mora lá mesmo ali? Morava ali no Alto Alego da Selina? Esse mora atrás O Brasil do Tacarejo Na casa E esse que morreu aqui? Alto Alego da Selina Como é seu nome? Raimundo Raimundo Nonato de São Nascimento Difícil, né? Seu Raimundo Rapaz Eu estou sem chão, cara E a família A família é muito grande Eu não sei como é essa situação, cara No ano passado E aí E aí E aí E aí E aí Abertura